Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ar aqui no canal Onde estamos aqui no novo mapa Valguero, né? Vou falar Valguero ou Valguero, sei lá mano, deve ser um nome meio diferente, mexicano Bom galera, estou aqui na área dos canyons brancos, eu vou chamar de canyons brancos porque as peras são brancas E o local é bem habitado por uma informação que eu tenho aqui com vocês de primeira mão Não, estou brincando mano, já fez bastante pessoas, já fez vídeos sobre esse dino E eu vou fazer aqui a minha opinião, tá? No caso, a gente vai falar sobre esse dino aí que ele tem uma mistura do Raptor com uma mistura, sei lá, de... Sei lá mano, é várias misturas aí, é o Deinonychus, deve ser isso? Deinonychus? Olha ele aqui mano, eu não sei falar não mano, vocês sabem que a crafting metralha sempre foi assim, né? Tem gente que fala até bonito, chega até a fazer biquinho na hora de falar Eu não, eu já vou mais ou menos aqui no esquema E ele, mano, é uma criatura ferozmente territorial Como assim? Ele fica no território dele protegendo o ninho Não tem essa, ele protege mesmo E o interessante é que o sistema de cores dele existe desde o albino, vermelho, azul Várias colorações Eu achei um albino aqui muito bonito Vocês podem ver a coloração dele, são bem chamativas E o principal, o sistema de domesticação dele, pessoal O sistema de domesticação dele não é para qualquer um Você tem que estar achando o ninho dele como alguns dinos que já conhecemos O Rock Drake, o Dragão, dentre outros Que a gente tem que pegar, roubar o ovo e chocá-lo Bom, a partir do momento que você chocou ele Você tendo ele domesticado em sua base Você tem um sistema aí muito bom para caça Ele dá um sistema de sangramento temporário nas suas vítimas, né? Por exemplo, você bateu nas vítimas, ele dá um sangramento temporário, tá? E a região onde é que eles ficam, normalmente a região mais habitada dele É os canyons aqui onde é que eu estou, os canyons brancos, né? Mais próximo do obelisco verde Vou mostrar também a localização para vocês Não é a tocha, é o GPS 752639 Essa é a localização para vocês estarem encontrando esses dinos Lembrando que para estar achando o ovo deles é sempre ninho E existe a possibilidade de estar encontrando na parte mais alta dos canyons E não na parte baixa A possibilidade de encontrar mais por aqui, ó É grande, tá? Então, tem que procurar, tem que ter paciência Eu estou basicamente aqui jogando a uma hora, mais ou menos E não encontrei nenhum ovo Lembrando que eu estou no sistema aqui De... como que eu posso dizer? Rosto solo Aqui estou jogando no rosto solo Só para conhecer um pouco mais do mapa, tá pessoal? Então basicamente seria bem interessante vocês estarem andando um pouco mais Os ninhos, eles são um sistema bem interessante Eles chamam a atenção porque eles são grandes Não são ninhos pequenos Apesar da criatura ser uma criatura bem pequena A invista dos outros dinossauros, né? Ela... o ovo é bem grande O ovo não No caso, o ninho ele é bem grande e bem chamativo Então você acaba conseguindo Eu chamo dessa área que é a área central, né? A área onde basicamente É... tem poucos dele Mas é uma área bem bacana Vou dar uma olhada aqui para vocês verem E eu achei que aqui seria um lugar de maior aglomeração Para estar encontrando ele, né? Porque isso é uma área assim, ó Dá uma olhada para vocês verem Só que aqui, galera É uma área bem interessante para quem gosta de fazer base Pô, metralha Sério, sério Dá uma olhada aqui Fazer uma base aqui no meio Né? E colocar várias torretas aqui em cima Tá ligado? Não tem como a pessoa entrar aqui, ó É um localzinho bem bacana Tá? Lembrando que também tem a localização aqui Na parte de cima, né? Onde também tem uma vasta área aqui Para estar fazendo base à vontade Então o mapa O novo mapa O Valgueiro Veio para detonar aí com Basicamente com o Ragnarok Onde o pessoal está acostumado Porque como eu havia dito Eu não sei se eu disse no começo do vídeo Mas é um mapa que mistura Ragnarok e Thea Island Mistura quase todos os mapas em um só Eu não explorei muita coisa Tenho muito para explorar ainda, galera Tenho muito, muito mesmo para explorar Tenho que andar bastante Mas isso daí vai ser numa outra hora, tá? Porque, como eu havia dito Eu estou fazendo este vídeo Apenas aí Atendendo a pedidos aí de uma galerinha Que estava pedindo bastante Tá, faz o vídeo Olha, voltamos na mesma localização Que nós estávamos aqui No caso é uma parte bem bacana Onde tem muitos deles, né? Vamos fazer o seguinte agora Como eu estou no rosto solo Olha que cor bonita desses dois Eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar descer daqui, tá? E vou tentar domesticar um Domesticar sim Que eu digo assim no Force Tami E andar aqui pela terra E ver como que funciona o sistema de ataque dele Olha só o jeito que eles correm, cara E quando eles estão juntos Você viu que O sistema de danger, né? No caso da mage dele No caso das pancadas dele Vai bem melhor, né? Dá bem mais pancada lá Então, cara Eu queria muito encontrar um ninho Mas não vai ser possível Pelo fato de eu achar Que tem aquele sistema aí Que eu falei para vocês, galera Como assim? Eu estou no rosto solo, né? E possa ser que através do rosto solo Não apareça ovo nenhum Deixa eu dar uma olhada aqui Pelo canto aqui Se eu não achar Eu vou pegar um deles Vou dar um Force Tami E vamos dar uma volta nele Para ver Eu não sei se ele precisa Né? De 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 cela, né? Eu não sei como é que funciona Mas Como eu disse para vocês Estou vendo agora É um dino Que para mim é novidade E Espero o feedback de vocês aí, galera Principalmente o feedback de vocês Porque isso aí ajuda demais, pessoal Ajuda muito o feedback de vocês Entendeu? Aí Eu vou fazer agora aqui É... Deixa eu ver aqui Se eu consigo Ah, tem aqui, galera Tem aqui, tem aqui, tem aqui Deixa eu pegar um aqui Deixa eu dar um Force Tami Vamos lá Tem um azul Tem o outro Eles atacam em bando, cara Dá uma olhada Eles não gostam de atacar sozinhos, mano Olha esse azulzinho Olha só Ele pula Olha, ele pula Joga você no chão E é coisa linda, cara Dá uma olhada, mano No ataque dele, mano Deixa eu ver aqui Force Tami Deixa eu ver aqui Force Tami, filho Vamos lá Olha só Agora começou o ataque, hein, mano Tô louco, mano Matou mesmo Esse aqui lá de 28 Matou e matou bonito Vamos ver agora Como é que ele funciona, galera O sistema de... Vamos ver aqui Olha só Olha só Ele aparece tipo uns teninhos aqui Vamos ver o que ele aparece Ele apareceu um negocinho Pra pular em cima Dá uma olhada Olha Olha que bacana, velho Ele escala Ele escala e morre, né Vamos colocar um Infinite Stats aqui Só pra gente ver Meu Deus Olha só Que bacana, cara Ele pula Dá o sangramento Caraca, velho Caraca, velho O bicho é meio violento Olha lá Olha lá Um lá Vamos colocar um Infinite Stats aqui Pra ver se vai, mano Ai, não pula Ele não pula em bicho pequeno, galera Podem ver Ele não pula em bicho pequeno Mas vamos lá Vamos dar um rolezinho pra cá Eu queria muito encontrar um ninho Mas eu acho meio impossível De estar achando ninho, galera Olha lá Eles já vão atacando, cara Eles não estão nem aí É Só bicho grande mesmo Que ele vai dar aquele ataque rasante Né, mano Vamos ver aqui Vou colocar um pouquinho de Nossa, demorou pra abrir aqui, cara Não, ainda não Depois eu coloco o Niminho lá Vamos ver se a gente acha um bicho maior aqui Ele escala também a parede Será, mano Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui se ele escala Ele escala, galera Ó Você vai dando pulo Ele vai escalando Cara Isso daí é muito bom Pra atacar presa No chão, cara Caraca, velho Aí sim Vamos ver se a gente acha um ninho Mano Não acha, galera Queria muito achar um ninho pra vocês Não, não achei Bom, não vou achar um ninho Eu tenho que explorar muito Muito, muito Locais aqui Pra estar achando algum ninho Eles vêm atrás mesmo, cara Não tem essa, não Caraca, velho Deu um pulo aqui Que Vocês viram que vai ser um bicho bem Bem interessante, mano Vai ser não Ele é um bicho bem interessante Olha só, mano Olha só o jeito que ele agruda, mano Olha só, velho Olha, mano Ele não consegue soltar mais, velho Olha só Pulou de novo Bem longe, né Olha Dá uma olhada, cara Olha só, mano Gostei 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 do bicho, mano Gostei do bicho Bom Vou estar finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like O favorito Ah Antes de mais nada, pessoal Aqui é uma área rica De coméia de abelhas, viu Essa localização aqui Que eu mostrei pra vocês É rico Mas tem muita coméia de abelha Então pra vocês aí Que estão atrás de Coméia e tal Isso aí vai ajudar muito E também Os nossos amigos Equinos Os wecos Os cavalos Então vamos lá Eu acho que não vai ter Nenhum ninho pra gente Tá achando Então vamos lá Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar Aquele likezinho maroto Ah, mano Deixa eu terminar o vídeo aqui, cara Olha só, mano Quantos deles Olha só Tamo junto É nóis Eu lembro que tá ganhando mais vídeos Pra vocês E fui Tchau 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 Obrigado.